Olá pessoal, chegamos bem na hora da refeição, né Vitinho? Tu já tá todo lambuzado, né? E esse aqui, esse que come de boca fechada, olha só Ei, hein, esse é o Valentim E olha lá, a esculhomação que tá rolando aí Ah, vamos ver o Vitinho comendo É, tem que ir, né? Vai indo, vai indo, né? Ele come um pouquinho, mas come, né? Vai indo, né? Vai indo Olha só, olha só a confusão Língua pro lado, pro outro Olha só o que eles estão comendo aqui, mamãe Diz aí o que eles estão comendo Oi gente, descabelada Hoje eles estão comendo mamão e banana junto Mamão e banana, né? Esse vai que é um doge, né? Bota tudo na boca e ainda come com a boquinha fechada Aham, é elegante É, é elegante É, é elegante É, é elegante É, é elegante E agora, esse aqui é complicado, né? É Esse aqui Olha, ele tá pegando um pouquinho, um pouquinho Hein? Que ele quer ver a câmera, né? Vocês querem ver a câmera, né? É, é Olha, um pedaço de banana fugindo aí Vamos, menina Ah, agora que eu tô filmando, não quer mais comer? Não, ele presta atenção na câmera Olha, quando não presta atenção Olha lá Hein? Hein? Que ele é o fofo E aquele outro lá? Eu vou lá do outro lado, lá filmar do outro lado Que é melhor Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí Tudo aqui é no improviso A vida como ela é É A vida como ela é Ai, ai, ai Não é fácil Ainda mais a dona Sabrina, né? Faz no lugar baixinho Que fica difícil pro pai ter acesso Cheio de coisa aqui Pera aí Enquanto eles não ficam firmezinhos na cadeira É o lugar que eu achei pra ver Não posso fazer nada Pedido ter colocado lá no sofá Ah, não Fica muito longe e vai sujar o sofá Ah E daí, ó Olha só o moreno aqui, né? O moreno com cara de vampiro Se botar dois dentes de canil Aí Vira um vampiro, né? Hein? Comportadinho que eles são, né? Olha só Bem comportadinho Bem comportadinho É, tem que insistir, gente Tem que insistir Eles não sabem Não tem direito Não sabem engolir direito, né? Hoje nós vamos dar pra eles O suco de laranja O suco de laranja Vamos ver qual é a que vai ser a reação deles Com o suco de laranja Ô Sabrina, conta pra nós aí Tô pé de peça de ontem Não, é surpresa Eu queria botar nesse vídeo aqui Não, é surpresa, surpresa, surpresa Pode ser que eu coloque nesse aí no finalzinho O que que aconteceu, seu amigo? Nada Tudo certo Tudo certo Eu vou fazer um vídeo só desse É isso aí A gente nunca tem paz Nenhum que tem paz É A gente tava arrasando Ela arrasou Ó Um pouquinho Achei que tava sujo A lente Continuei filmando novamente Agora tá tudo Tudo igual a como tava antes Não tava sujo, não É Olha só O jeito Que a dona Serabina Dá Olha só Tem que ser assim, né E a intenção é dar pros três ao mesmo tempo, né Sim Só se Pra ganhar tempo, né Meu filho Pra ganhar tempo, né Senão Senão a gente perde muito tempo com essas criancinhas, né É É É Muito tempo se perde A parceirice do fofo, né Tá com medo, né Quando tá com medo é uma alegria, né Hein Gordinha Olha só Igual em tudo E tu Tu, periquito Não come nada Ai Vamos ver Não come nada, periquito Como assim, pai É Isso, isso Hein Passaram a tua vez, gordo Eita, pô A parceirice É É E o gordo lá, ó Boquinha fechada Pra não perder nada, né Esse aqui desperdiça todo Olha a lambuzeira que tá aí, né Hein Lambuzeira Tudo lambuzado aqui em compensação O outro lá, limpinho, né Ei, de boa O outro lá também Tá limpinho, mas tá fazendo Sempre escolher um bastão com esse guardanapo Esse babador Babador Bora guardanapo A confusão tá na mão, né Porque ele bota Aham Tu não vai botando demais aí? Não, não tô botando demais nada Tá tudo certo É, gente É que o Valentim é um lorde mesmo Um lorde Olha Para, meu filho Aquele dia que ele tava com a roupa do Coringa, né E aí Tu não vai botar a roupa do Coringa, né E roupa do Coringa? Ah, aquela roupa estranha Que roupa estranha Ah, um vermelho Bom, pessoal Vamos juntar os dois vídeos Vamos fazer aí Ah Pessoal Se inscreva no nosso canal Deixe o likezinho, certo? Compartilhe com os amigos Com os parentes Não esqueça da amante Da amante também Ah Principalmente a amante E Que mais? Ah Pode deixar likezinho nos comentários E pode comentar os comentários dos outros também Certo? Beleza? É isso aí, pessoal É Alegria É Então tá, pessoal Hoje foi Mamão com banana Certo? Vamos ver o que vai sair de novo aí, pessoal Ei 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 Olha aqui É Cada um com o seu brinquedo, né É Fazendo barulho Fazendo esculhambação É Mesmo com o brinquedo Tu tá fazendo barulho, né É É E tu? Eu fofo Fofura Ei Ei Meu comportado Ei E tu? Da Transilvânia Hein? Conde Vladis Ei 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 E esse aqui o feliz O super feliz Ei 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 E esse aqui quem é? Fofo Mãe 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 Tá Sempre tá falando, né Sempre É É Mais agitado E aqui quem é que chega? O Vicente O Vicente O Vicente é o nosso Patrocinar Não O nosso divulgador Como é que tem que fazer? Aide Vicente Olha aqui pra câmera Olha aqui pra câmera O que diz aqui? Se inscreve no canal Deixar o like Compartilha pra todo mundo E ativar o sininho Ativar o sininho Tá Pode dar like Nos comentários também E pode fazer Bastante comentários Certo? Beleza? Olha só É É Muito feliz Essa criança, né? O que que deixa Uma criança tão feliz assim? Quase nada Os mano pra brincar Né? E esse aqui Nós tinha uma criança Que vivia resmungando De tudo, né? Que era problema De azia Que tinha essa criança A gente levou numa gastro E a gastro Deu o remedinho pra ele Trocamos o leite E olha só Que bolacha Que virou, né? Virou uma bolacha Uma bolacha Um disco de pizza, né? É um disco de pizza Né? E é um disco de pizza? E esse aqui? E esse sapeca? É Esse aqui? É um sapeca É É um sapeca É o único que tá Com roupa diferente Sabe por quê? Tem esse cocô Não Ele enfiou o dedo Na goela E vomitou tudo Né? Por isso que tu tá Com essa roupa, né? Tu não Tu também bota o dedo Na goela, né? Mas não vomita Esse aqui Grita que nem um Esse aí é o gritão Apesar que esse aqui Grita mais forte Não, não puxa Meu filho Hein? Essas crianças vão sobreviver Com um irmão Desse aqui Elas vão sobreviver Tem que sobreviver, né? O mano puxa Pega Agarra, né? Hein? Olha só Aí um chuta o outro Um chuta o outro Né? Hein? Fora As situações Tá, vão parar de chutar Meu filho Vão parar de chutar Fora as situações Quando um agarra o outro Né? E ó Foi definido Está proibido Mordidas Certo? Está definido Não pode Morder não pode Se morder Não pode Vai ser desclassificado Vai ser o SORES Ah? Vai ser o SORES É o Mike Tyson Que deu uma mordida No Elevando o rodo de fio Né? Não pode É desclassificado Não pode Não pode Né? Não pode Não pode Hein? Olha pra mim, guri Olha pra mim Ô, Mike Tyson Vem cá, vamos ver o teu olho Cortar teu olho hoje Tá verde E o teu olho, que cor tá? Verde, escuro Não quer papo, ué Não quer papo comigo E o teu olho, como é que tá? É, muita alegria, né? Muita alegria Muita alegria Muita alegria com essas crianças, né? Aqui dá pra guardar alguma coisa aqui É, botar a carteira de identidade, né? Pra dormir com a carteira de identidade Caso dê terremoto pra ser reconhecido, né? Ai meu Deus Ué, os japoneses fazem isso Os japoneses fazem isso Pijama com bolso O que vai guardar no bolso? A carteira de identidade Né? É isso? Aqui não tem terremoto, meu filho Não tem terremoto É Olha, tá reclamando É, né? É reclamação, né? Hein? É puxação de pé pra cá, né? É É É mão na cara de outro, né? É É Cadê o brinquedo dele? Peraí, aqui, ó Aqui, ó Tem um Olha O pai é bem querido com vocês, né? Não, é virado Assim, ó É, pai Não, é assim, ó Pronto Segura aí Ah, isso Aí É Brinquedo, né? Ai Panos, panos, panos Onde é que tá o pano? Dá uma fraldinha de lá, Vicente É É assim, ó Toda hora Toda hora tem que fazer alguma coisinha Olha aqui, olha aqui Olha aqui Tem que ter Tem que ter movimento, né? Olha aqui, pai Tem que ter envolvimento também É isso aí, pessoal Tá bom Fazendo vídeos aí pra vocês Porque durante a semana o bicho é corrido aqui, né? Ó, ó É Vai sair o apito aí Vai sair Bom, vou encerrar por enquanto aí, tá? Certo? Podemos encerrar, Vitória? O que tu acha, Valentim? Hein? Vitinho O que tu acha? Vamos encerrar? Vicente, vamos encerrar? Sim Dona Sabrina Dá um oi aí, dona Sabrina Oi Ó, a dona Sabrina tá na louça, gente Alguém tem que lavar essa louça, né? Um abraço Até a próxima Bom dia, pessoal Olha aqui os trigêmeos, ó Pô lá que nós vamos Vamos passear E a dona Sabrina O que vai fazer? Supermercado Supermercado Ela vai comprar umas mamadeiras novas Porque Não Não Aí, ó Porque as que nós temos aqui Já não dão mais Filma de nós Ah, mas a minha chave Ah, não sei Ah, então eu tenho que achar a minha chave Ah, tá aqui Vamos lá Hoje eu vou colocar essa máquina Ah, lá eles se foram, né? E eu fiquei Ah, deixa lá Vou andar devagarzinho, tá? Grande pena de Detroit Destrói tudo Hein? Olá, pessoal Estamos aqui na beira-mar Um dos pontos do início da cidade de Bahia A pedra branca Aquela cidade Aqui de São José mesmo, né? Fica ativista com Palhosa Aquele morro lá O morro do Cambirela Depois nós temos lá pra baixo, ó Ciada do Brito E lá na frente, lá, ó Aquilo lá é o Naufragados E aqui é a Linha de Florianópolis E aqui as pedras do Itaguaçu E aqui Nós temos três figurinhas, né? Estão passeando com o pai hoje, né? E olha os pés descalços aqui de fora Não aguenta o calor, né? Tá transpirando o pé E nós vamos fazer essa caminhada aí, né? Vamos continuar a caminhada Vamos lá Olha só, pessoal Dá uma padadinha aqui É Só pra mostrar uma coisa pra vocês Aqui perto da orla Perto do mar Que hoje tá com maré baixa Olha a festa aqui Que esses pássaros estão fazendo aqui Olha só aqui Tem um cartume de peixe ali E eles estão fazendo aquela festa lá Olha só E outra coisa Bem pertinho da orla, né? Eles estão ali E nós estamos aqui, ó Né, garotada? Vamos seguir nosso passeio? Vamos adiante? Vamos lá São três, ó Aqui tem sol Tá pegando bem Segue nós no canal Trigêmeos de Florianópolis Isso Vai lá Dá um likezinho pra nós Um comentário Tchau 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 Obrigado Olha só Depois do passeio Dois já estão acordados O Valentim tá dormindo E agora vamos pra casa, né? Hein? Vamos pra casa O que que vão fazer agora? Vão comer as frutinhas? Hein? Mamão Mamão? Mamão com banana de novo? Ah, acho que deu só dando a mão hoje Vai ver eles? Vai ver eles que eu vou filmando Ah? Vai lá Saída De elevador Saída com sucesso Achamos o nome do carro Limousine Presidencial Três estrelas É? Olha Peraí só um pouquinho Não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Venham 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 Nossa Brina fazendo esculhambação Hein? Chegamos, pessoal Chegamos E agora Daqui a pouquinho Vai sair um churrasquinho base Uma carninha de porco Uma galinha Uma picanha Uma linguiça São sanchão Como diz os gaúchos, né? E mais um pãozinho no alho É isso aí que a gente tem Tá bem, filho Olha só E aqui, ó Nós temos carvão E aqui eu tô preparando a churrasqueira Pra fazer o Pra fazer o assado Como dizem os castelhanos Certo? E nós temos aqui A vista da Bahia Norte É Vento aqui E é isso, pessoal Até daqui a pouco Um churrasco De domingão Olá, pessoal Olá, pessoal Olha só Quem a gente tá botando Pra dormir aqui Não quer dormir De jeito nenhum Vamos pra lá, né? E vamos pra lá ver os outros? Vamos lá ver quem é Que tá mais aí Hein? Vamos pra lá? Junto com os outros? Não dormiu Não dormiu Olha aqui Quem é que tá A dona Maria Helena Minha sogra Minha sogra A vovó Ó Esse aqui vem pra cá Mas não tá dormindo Né, dona Maria Sabrina? É Dá um oi aí Oi, tudo bom, pessoal? A gente vai postar o vídeo aqui Ele Não Oi E aqui tá Dona Maria Helena Com valentinho Dá um oi aí Dona Maria Helena Oi Tudo bom? Tudo bem E aqui a NASA A tia do Vitório E aqui o tio E eu tô aqui, ó Olha aí, ó Minha roupa Hein? Olha só O assador aqui, ó E aí ele vem falar Que ele é um assador, né? Agora eu sou, né? Por um segundo É E tem mais carne pra ser feita aí Aí, pessoal Esse é o nosso domingo Domingo, né? Fala alguma coisa aí, Vitória Fala Tá falando nada, né? E o bolacha aí? Hein, bolacha? Que cor tá teus olhos, bolacha? Hein? Tá verde? Hein? E esse aqui? Energia Olho de vidro Né? Então tá, pessoal Daqui a pouco a gente vai servir o almoço Aí a gente vai filmar o almoço A entrada do almoço Olha só Pena que vocês não comem churrasco Hein? Olha só Porque olha só o que deu hoje Pouquinha coisa, né? Uma picanha vazia Um galeto Um porquinho Um pãozinho E uma salada, né? Só Só Tu tá aí, Vicente? Não tá aí, Vicente? Não Tá bom Bom almoço pra vocês Nós vamos almoçar agora É, gente Hum, tá acordando Ai, que coisa boa Acordar, né? É Esse tá irritado, né? Tá brabo Tá brabo Tá brabo E esse pra variar sempre Tá na dele, né, Nath? Ó Observando Que deu É Essa aqui vai escapar? Que deu Não vai escapar Que deu Tu vai fugir? Ei, pra onde tu vai? Hein? Ó Ó Ó Ele não tá acostumado com óculos, né? Onde é que tu vai, meu filho? Tá com a metade da bunda já pra fora? Hein? Aonde tu vai? Vai cair, Cunhi Já vai, já vai, já vai E esse olho aí Esse olho de vidro aí Hein? É Não é fácil a vida, né? Muito difícil essa vida assim, né? Onde é que tu vai? Tá quase com os pezinhos no chão aí Vamos fazer mais uma forcinha E tu chega lá, meu filho Tu consegue fugir Hein? Olha só Vamos te botar pro chão? Vamos levar pro chão? Vamos? Vamos lá pro chão Vem Ela vai te levar Vem cá Ai, 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 ai Vamos pro chão Ai, 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 ai É Pronto Não gostou muito, né? Tá acordando E lá tem mais dois E foi É Vamos dar um tempo agora? É, pessoal Terminou o churrasco Encerramos o churrasco E aqui nós temos Um bebezinho Que tá dormindo Um bebezinho Que tá dormindo Daqui a pouco Ele vai pro banho E a dona Sabrinha Com os outros dois aqui Hein? Encerramos aí O domingão, né? Encerramos o domingão Agora Domingo que vem Tem outro, né? Será que tem outro churrasco? Ah Nós precisamos Só de parceria, né? Só a gente Pra vir aqui em casa Se vier a gente Do jeito aqui A gente faz churrasco de novo Tá bom? E quem é que tá aqui? Vem cá, Vicente Vem, vem, Vicente Vem Oi, Vicente Tudo bem? Ô, Vicente Tá encerrando o vídeo Daí tem que deixar O nosso recadinho Qual é o recadinho? Ai, deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o sininho E o que mais? Eu já falei tudo E Se inscrever, né? Tem que inscrever no canal, né? E pode deixar Não só Like no vídeo Como no like nos comentários E pode comentar Em cima dos próprios comentários Né? Yes Então é isso aí, pessoal Encerramos tudo E até o próximo Um abraço Até mais Tchau Ó, tá dando tchau lá também Tchau Tchau